Itacir de Oliveira Matos está desaparecido desde o último sábado. Morador de Mariópolis, Itacir teria saído de casa no último sábado para vender mandioca em Pato Branco e desde então não foi mais visto pela família, como relata a cunhada Ivone de Mariópolis em vídeo enviado pelo aplicativo WhatsApp à TV Sudoeste. Queria fazer um apelo no desaparecimento do Itacir de Oliveira Matos. Eu sou a Ivone aqui de Mariópolis, a cunhada dele que cuida dele. Ele desapareceu sábado às 5 horas da tarde em Pato Branco. Tinha ido com nós para o Pato Branco, nós fomos vender uns feijões e mandioca e daí nós arrumeiamos para ele lá levar, ele foi e não voltou mais. Desapareceu e nós procuremos sábado a noite inteira e domingo o dia inteiro e não encontremos mais ele. Eu queria fazer um apelo para quem visse ele por aí para o Pato Branco para comunicar a nós, os parentes do Pato Branco, que estamos todos.